Esturjões beluga nadam nos tanques da empresa Aquatir, localizada na cidade de Tiraspol, onde funcionários esperam pela colheita de uma iguaria extremamente rara. O caviar dourado, ou caviar beluga, satisfaz as papilas gustativas de muitos ricos deste mundo. Aqui, na capital da Transnistria, uma região separatista da Moldávia, nunca reconhecida internacionalmente, está instalada a sede da empresa que investe no cultivo de longo prazo deste alimento. Os esturjões beluga, os peixes mais raros do mundo, levam cerca de 15 anos para amadurecer e produzir caviar. De tão raros e especiais, são embalados em potes de ouro e vendidos em leilões. Mas tanto luxo também tem um alto preço. O quilo da iguaria ronda a casa dos 20 mil dólares. Agora, a empresa prepara um evento especial para 2022. É que a primeira ninhada dos peixes foi adquirida pela Aquatir em 2006, e a primeira colheita de ovas está prevista para o próximo ano. A Aquatir já oferece uma infinidade de caviares pretos, graças à produção de suas 450 toneladas de esturjões russos, sacalinas e siberianos. Por ano, ovas dessas espécies são vendidas a um preço que varia entre 450 dólares e 1.800 dólares o quilo. Agora, a empresa que exporta caviar para todo o mundo, espera também fornecer as ovas de ouro do esturjão beluga como um precioso maná. Muito obrigado. 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 Obrigado.